O parto domiciliar planejado, né, que a gente fala PDP, porque tem um parto domiciliar que acontece, né, desassistido, ali não deu tempo, enfim, às vezes tem gente até que planeja para ser desassistido, mas o que a gente defende é o parto domiciliar planejado, com uma equipe altamente qualificada, né, e experiente em emergência, tanto obstétrica quanto neonatal, com todos os equipamentos necessários para atuar nessas emergências em casa, né, então assim, claro que algumas coisas a gente vai precisar do hospital, mas aí entra o outro fator, a gestação tem que ser de risco habitual, que seria o baixo risco, né, então não pode ter pressão alta, diabetes gestacional, não podem ser gêmeos, o bebê não pode estar virado, né, pélvico no caso, tem que estar tudo redondinho, pré-natal redondinho. É um check-list ali para ver, né. Tem, e tem que ter um bom plano de contingência, que seria isso, não estar muito distante de um hospital, não precisa estar um quilômetro, né, mas a gente coloca ali 20 minutos, 30 minutos no máximo, já contando com o trânsito para uma transferência. As coisas, elas não são explosivas, então um parto que pode acontecer, né, algum problema, muito provavelmente ele dá sinais antes, não é de uma hora para outra. Que a coisa vai desandar, né, então você já percebe, né. E a gente tem um tempo hábil, né, claro que vão ter emergências raríssimas, raríssimas da ordem, assim, de um para mil, onde você estar dentro do hospital faria diferença, esse tempo, né, mas assim, é uma decisão muito consciente, é uma responsabilidade compartilhada com as famílias, e o hospital, ele tem seus riscos também, né, inerentes, então um risco maior de infecção, de intervenções, então quando a gente analisa os estudos de boa qualidade, a gente vê que o parto domiciliar, ele é tão seguro quanto o parto hospitalar, desde que seguidos todos esses critérios. Cara, que legal, porque eu acho que muitas mães nem sabem disso, né, acho que o negócio hospital, com todas as máquinas em volta, né. Tchau, tchau, tchau.